Oi mamãe, você que faz coisas maravilhosas com as lançantistas, quentinha, fofinha, fácil de tricotar, surpresa, chegou a lã da xuxa, macia, gostosa, com cheirinho de beijinho. E agora todas as lançantistas dão centenas de prêmios xixionais, você pode ganhar até uma casa. Lançantista, o show do tricô. Lançantista, o show do tricô.